Moradores do bairro Alvorada precisaram acionar o corpo de bombeiros para conter as chamas que em poucos minutos consumiu a vegetação de uma grande área, terrenos baldios localizados atrás de barracões na rua Tomé de Souza. Com o vento forte, as chamas se espalharam rapidamente e causaram preocupação aos moradores e empresários do entorno. Infelizmente, mais uma situação ocorreu na nossa região, mais especificadamente aqui na região sul, na região do Alvorada. A gente sabe o quanto é corriqueiro esse tipo de situação, principalmente nessa época onde nós estamos com a Operação Coati, Coati João, que está se desenvolvendo em todo o estado do Paraná no momento. Nós sabemos a dificuldade que é e o transtorno que causa esse tipo de situação, como vocês podem ver aqui hoje, graças a Deus, ela não vai tornar nenhum problema patrimonial, muito menos físico, mas a gente sabe o quanto que incomoda a questão da fumaça, e mais assim que a gente se fala, a gente fala bastante a questão dos efeitos respiratórios nessa situação, porque a fumaça incomoda, sem falar da fuligem que acaba levando, o vento leva até as outras residências e causa um transtorno bem maior. Em casos como esse, de incêndios em vegetação, Cabo Júlio explica quando o Corpo de Bombeiros deve intervir. Quando oferece risco ao patrimônio, a integridade física, a rede elétrica, a fiação elétrica, a rede de telecomunicações, ou também quando a comoção é muito grande, que pode ocasionar algum risco, através do 9-3 nós somos acionados e nós estamos à disposição, a gente vem até o local, verifica, vê a situação, e se for necessário a gente ter vem. A orientação é que a população não ateie fogo em vegetação. Quando os moradores precisam, os proprietários, melhor dizendo, precisam fazer a limpeza, que o façam com prudência, com cuidado com o corte, com o veneno, que for preciso colocar, que se coloque, mas fogo não.